Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou responder uma tag para vocês. É uma tag bem antiga aqui já no YouTube, mas eu queria fazer essa tag porque eu queria deixar registrado aqui no meu canal 50 fatos sobre mim. E por isso eu resolvi responder para vocês. Então eu vou tentar ser breve porque afinal são 50 fatos, senão o vídeo fica muito bom. Primeiro fato, sou muito emotiva, choro por tudo, gente. Eu choro vendo televisão, choro vendo novela e às vezes até me emociono com comercial. Verdade. Amo minha família, gente. Amo a minha família, sou apaixonada. Amo passar férias com a minha família, amo passar datas comemorativas. Sempre que tem algum evento em família eu faço questão de estar presente. Sou casada há pouco tempo. Eu vou fazer 4 anos de casado. Moro longe da minha família. Todo mundo sabe que eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca e moro em São Paulo. E isso eu fico assim, me dá uma tristeza às vezes de estar assim longe da minha família. Tenho dois filhos. Um já está praticamente casado. Esses dois filhos foi do meu primeiro relacionamento, do meu primeiro namorado. Eu fui mãe cedo. Então eu tenho um filho que já vai casar. Não gosto de atender telefone. Eu às vezes o telefone toca aqui em casa e eu não atendo, eu deixo tocar. Principalmente quando eu não conheço o número. Eu não gosto, gente, de atender telefone. Sou professora e advogada. Sou professora e advogada. Adoro comer e viajar. Adoro sentar num restaurante com uma boa companhia, com os amigos e comer, comer e saborear uma boa comida. Eu amo. E viajar também nos grandes prazeres que eu tenho. Faço artesanato e amo. Também sou apaixonada pelo artesanato. Para quem me acompanha aí nas redes sociais, já sabe que eu até arrisco fazer algumas coisinhas de artesanato. Amo vinho, minha bebida preferida. Eu gosto demais, gente. E ultimamente eu quase nem tenho tomado. Mas assim, uma boa taça de vinho, sabe? Você saborear um vinho e tá assim relaxada em casa, com aquela velhinha. Sem palavras, gente. Eu adoro. Nunca fumei, gente. Nunca fumei cigarro, nem qualquer outra substância ilícita, vamos dizer assim. Não gosto de cigarro, não gosto do cheiro. O cheiro me incomoda demais e quando eu era criança, sempre que eu sentia o cheiro do cigarro, eu passava mal. Durmo com meia. Gente, eu amo dormir com meia. Eu não consigo. Às vezes eu tô deitada e eu percebo que eu estou sem meia. Eu levanto, calço a minha meia e volto pra cama. Só não consigo mesmo dormir com meia quando tá um verão, um calor muito forte. Mas tirando isso, acho que praticamente a maior parte do ano eu consigo dormir com meia. Só durmo com meia. Sou tia-avó. Sim, sou tia-avó. Esse ano de 2014, 2014, a minha sobrinha, Tiziane, me deu um dos maiores presentes, que foi a minha sobrinha neta, Maria Elisa. Sou uma pessoa brava. Às vezes, quando alguém faz alguma coisa que não deveria fazer, eu fico muito brava. Tipo, o meu marido, às vezes, apronta alguma coisa em casa. Eu fico super brava. Falo, coloco pra fora, mas depois eu fico mansinha, igual um gatinho. Gosto muito de ficar sozinha em casa. Gente, eu curto demais a minha casa. Gosto de curtir a minha casa, sabe? De ficar sozinha. Às vezes, de não ter que falar. E falar, às vezes, me dá muita preguiça. Durmo muito tarde. Gente, é assim, um hábito que eu tenho, que é horrível às vezes. Eu durmo muito, muito tarde. Eu tenho uma insônia horrorosa. E às vezes, por eu dormir muito tarde, às vezes, acordo um pouco mais tarde. E isso me atrapalha. Se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tô cheia de coisas pra fazer naquele dia, me atrapalha demais. Uma vez por mês, tenho enxaqueca. Vocês não querem que eu explique por quê, né, gente? Então vai aí da imaginação de vocês. Uma vez por mês, eu tenho uma enxaqueca que me deixa de cama. Sou filha de pais separados. Meus pais se separaram. Eu tinha um aninho de idade, nem um aninho. Não tive problemas com relação à separação dos meus pais, porque eu tive sempre meu pai muito presente na minha vida. Eu queria ter cabelos cacheados, gente. Verdade. Às vezes, as pessoas olham, ai, seu cabelo é lindo, é lindo. Mas eu vou confessar a vocês. Eu queria que meu cabelo tivesse umas ondulações, assim. E já fiz permanente quando era adolescente. Amo comemorar datas festivas. Eu amo comemorar o Natal. Eu amo comemorar o aniversário dos meus filhos, o meu aniversário, aniversário do meu marido, aniversário dos meus pais. Eu amo comemorar datas festivas. Não assisto filme de terror. Não assisto filme de terror. De jeito nenhum eu morro de medo. Principalmente se for à noite. Quando acordo, eu demoro a pegar no trampo. O que é pegar no trampo? Eu, quando acordo, eu não gosto de falar muito. Eu não gosto de conversar. Eu gosto de ir acordando aos poucos, sabe? Eu abro os olhos. Aí eu fico na cama. Aí eu levanto. Eu começo a pensar no que eu vou fazer. Mas tudo isso sem ninguém me incomodar. Então, assim, eu demoro demais pegar no trampo. Não gosto de pessoas espaçosas. Sabe aquela máxima dentro do direito? O meu direito começa quando termina o seu direito? Basicamente isso. Eu não gosto de pessoas espaçosas que não respeitam o espaço do outro, que não respeita a vontade do outro. Eu não gosto de pessoas assim, gente. Amo beber café com chocolate. Gente, amo. Nossa, eu gosto demais daquele cafezinho expresso com aquele chocolatezinho derretendo na boca. Nossa, eu amo. Gosto de organizar a minha casa. Eu geralmente sou muito bagunceira, assim, sabe? Mas eu gosto de organizar a minha casa, eu gosto de enfeitar a minha casa, eu gosto de decorar a minha casa. Eu amo fazer isso. Eu tenho, assim, sinto muita satisfação. Sou uma pessoa muito observadora. Eu talvez pela minha profissão, eu observo muito as coisas e observo muito as pessoas. Eu acho que eu adquiri isso com o tempo da minha profissão, porque quando você está em uma sala de audiência, você tem que observar até o semblante do juiz, porque através do semblante dele você já sabe se você vai ser condenada, se você não vai ser condenada, enfim. Então, eu adquiri isso até para a minha vida pessoal. Eu observo demais as pessoas. Aprendi a fazer somente o que quero, gente. Eu era uma pessoa, antigamente, que eu fazia as coisas para agradar os outros. Hoje eu não me permito mais isso. Eu faço as coisas para me agradar e eu aprendi a dizer não. Então, hoje eu falo não para as pessoas sim. E... Sou viciada no celular. Nossa, sou viciada no celular. Uma das coisas que eu faço quando eu acordo de manhã, eu já deixo aqui, ó. Tá vendo aqui atrás? É a minha cabeceira. Eu durmo sempre desse lado da cama e eu já passo a mão assim, pego o celular e vou já ver as redes sociais e já vou ver o WhatsApp. Enfim, sou viciada. Sou fiel aos meus amigos. Gente, eu sou fiel, muito fiel aos meus amigos. E prezo muito por isso. Eu acho que se você tem um amigo que é verdadeiro, que é uma pessoa que gosta de você, o mínimo que eu posso fazer é retribuir o carinho e ser fiel a ele, respeitá-lo. Então, sou muito fiel a vocês que são os meus amigos. Odeio atividade física, mas aprendi a conviver com ela. Então, eu já faço aí há três anos. Eu paro um mês, dois meses, mas sempre estou voltando para atividade física e adoro fazer zumba também. Quando era pequena, eu sonhava em tocar piano. Eu achava tão lindo uma pessoa tocando piano e eu sempre queria aprender a tocar piano. Nunca é tarde, né, gente? Quem sabe um dia aí eu realizo esse sonho. Na adolescência, eu já dancei em cima de um trio elétrico. Ai, eu não gosto nem de falar muito sobre esse episódio, mas sim, eu na adolescência já dancei em cima de um trio elétrico. E foi muito legal, é emocionante. Já joguei ovo nas pessoas pela janela do prédio da minha irmã. Minha irmã morava num prédio e eu pegava alguns ovos e tacava nas pessoas. Gente, isso é horrível. Não façam isso, meu gosto. Nossa, me arrependo muito, mas isso é o nosso segredo. Não contem pra ninguém. Não consigo dormir sem nada pesado em cima de mim. Eu tenho que dormir com uma colcha, com um edredom, alguma coisa que pese em cima de mim. Eu não consigo dormir com um lençolzinho em cima. Eu me afasto de pessoas mentirosas. Como eu sou muito observadora e eu pego alguma mentira, assim, da pessoa e eu acabo me afastando. Eu não gosto. Também, gente, quem que gosta de mentiras, né? Ninguém gosta. Eu gosto de preto. Amo preto. É minha cor, assim, pra sair. Sempre que eu tô em dúvida do que vestir, eu coloco um pretinho básico e sempre cai bem. Não ando em brinquedos radicais. Eu morro de medo de montanha-russa, roda gigante. Enfim, qualquer tipo de brinquedo radical, eu não ando. Morro de medo. Aprendi a beber água. Eu não gostava de beber água, gente. A água, pra mim, era como se fosse um remédio. Eu não conseguia tomar água. Então, eu aprendi a beber água. Fico de mau humor quando eu tô com fome. Nossa, quer ver me ver de mau humor com aquela tromba de elefante. É quando eu tô com fome, quero comer e demora, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que toda gordinha tem, né? Quando você tá com fome, eu fico logo de mau humor. Morro de medo de cirurgia. Quero muito fazer cirurgia plástica. Quero fazer, sim, porque não, né? Mas eu morro de medo, não tenho essa coragem. Não gosto de pessoas que se acham. Sabe aquelas pessoas que menosprezam as outras pessoas? Que se acham, que dono da verdade, que não sabe respeitar a opinião do outro, sabe? Que já vai logo e quer dar tapa na cara, sabe? Aquela baixaria. Eu não gosto de pessoas assim, que se acham e que se acham que estão acima do bem e do mal. Não gosto de pessoas assim. Sou calma. Sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, mas eu desço do salto quando alguém me tira essa calma. Então, gente, não se espantem. O dia que vocês me verem bem brava, vocês podem ter certeza que alguém tirou a minha calma. E aí eu fico muito brava e desço do salto. Amo make, mas não sou viciada. Eu não tenho esse vício. Tanto que aqui em casa eu nem tenho um cantinho próprio pra make, uma penteadeira, uma coisa assim. Não, eu tenho um cantinho onde eu guardo as minhas maquiagens, mas nada assim de vício. Eu quando planejei a minha casa, planejei o meu quarto e eu não pensei nesse cantinho. Sempre sonho que eu levo um tiro. Não sei se todo carioca tem medo de bala perdida, mas eu acho que isso ficou muito na minha consciência. Então, de vez em quando eu sonho que eu estou levando um tiro. Aí eu acordo super assustada. Já tive síndrome do pânico, gente. Eu já tive a síndrome do pânico e me tratei, me curei e estou bem. Não vou dizer que às vezes não vem alguns sentimentos estranhos, mas o ser humano é dotado de sentimentos estranhos. Que a gente... Ai meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Ai meu Deus, por que eu estou pensando aquilo? A gente vive sempre numa interrogação. Mas hoje eu convivo bem, graças a Deus. Foi uma fase que passou e eu sobrevivi. Se você também tem a síndrome do pânico, tenha fé em Deus, tenha coragem de buscar ajuda. E você também vai ser como eu, com certeza isso vai passar. Sou dramática. Por que eu sou dramática? As minhas amigas... Gemima, amiga, beijo grande pra você. Você sempre fala que eu sou sua dramática preferida. Por que eu sou dramática? Porque eu sou muito intensa. Eu vivo tudo muito intensamente. São os momentos bons, os momentos ruins da minha vida. Eu sou intensa. Eu vivo. Eu mergulho de cabeça. Mas também, quando eu levanto, eu sou aquela fênix. Que ressurge das cinzas, sabe? Do nada. Então, eu sou muito intensa. E por isso, talvez seja muito dramática. Odeio que me catuque. Sabe aquela pessoa que fica assim? Oi, Valéria. Valéria. Oi. Oi. Me catucando assim. Falando com você e botando a mão em você. Gente, eu odeio que faça isso comigo. Eu já fico assim, ó. Eu já vou me afastando da pessoa. Se ela fez a primeira vez, eu já vou... Eu já vou me... Me afastando. Eu fico apavorada. Eu não gosto. Bom, pessoal. Então, esses foram os 50 fatos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais. Eu sou essa pessoa aqui nessa telinha. E na vida real também. Eu sou muito transparente. E carrego uma verdade muito grande comigo. Mas é isso. Então, gente. Um beijo grande pra vocês. E fiquem com Deus. Dê um joinha pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau.